Tens a beleza da cor e a ternura das aves Tens a pureza da flor, de perfume suave Tens o aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos as palavras, dicas, promessas Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida E só tu és meu Deus